Olá, tudo bem? Pra você que tá chegando aqui e não me conhece, eu sou a Regina. Aqui no meu canal eu faço vlogs. Bom, hoje eu vou tá limpando esse espelho meu. Eu já limpei esse aqui, já limpei o quarto da minha filha. Só que hoje eu vou tá limpando esse aqui. Bom, esse aqui é pequenininho e ele dá pra sair. Então, eu acho que eu vou tirar ele daqui, porque eu tenho medo de eu limpar ele aqui e ele vim molhar o guarda-roupa. Então, eu vou tirar ele aqui e vou limpar ele ali na pia pra eu ficar mais à vontade também. Então, bora lá? Ó, vou tirar ele aqui. Olha pra vocês verem. Vamos ali, então, comigo. Então, esse aqui dá pra me lavar ele aqui. Aqui, ó. Então, pessoal, eu tirei ele e pus ele aqui. pra mim ficar mais à vontade, né? Olha. Um pouquinho pra não cair. Epa! Mamãe tá aqui, viu? Vou tá passando... A bucha também. Tá lavando ele com a bucha, né, gente? Vamos ver o que vai dar. Olha. Esse aqui... Eu nunca limpei ele não, sabe? É a primeira vez que eu tô limpando ele. Não, aliás, acho que eu limpei ele uma vez. Não é você não, viu, Vi? Vi, que ela tá achando que eu tô falando correto. Eu vou pôr essa bucha aqui pra não dar... Ai, gente, às vezes não dá gastando. E aí, gente, às vezes não dá pra não dar... Olha aqui, isso aqui... Olha aqui, isso aqui... Olha aqui, isso aqui... Olha aqui, isso aqui... O outro eu não vou limpar ele hoje. Outro dia eu vou limpar ele. Gente, eu tô precisando limpar minha TV também, de novo. Por quê? Aqui perto de casa... Tô mexendo com construção, igual eu falei com vocês, né? Ele da prefeitura. E tá... Nossa... Deixa eu limpar aqui atrás também. Até que eu vou limpar agora, então senão eu tiro a cola. Então, aqui tá tendo obras da prefeitura. E vocês não têm noção. Olha aqui, espuma, gente. Vocês não têm noção o tanto de poeira que tem. Olha aí, ó. Aqui eu acho que dá pra vocês ver melhor, ó. Olha aí, ó. Gente, olha que espuma. Olha. Ele só não pode inventar de cair, né? O que é, bebê? Ah, gente. Joga o óleo pra mim. Tamanho de cara. Olha. Ó. E essa espuma, né? Perfeita. Ele vai ficar com uma mancha ainda. Olha aí. Gente, eu sempre gostei de espelho. Sempre, sempre. E eu tô confundindo... Ali... A câmera com o negócio no espelho. Então, eu sempre gostei de espelho. Desde criança. Ih, uma manchinha aqui. Ah, meu telefone. Eu tô olhando esse telefone. Que isso? É meu telefone, gente. Ô, gente. Não, é a pia, né? O meu telefone é a pia. Pra gente morre. Ai. Pelo amor de Deus. Ô, gente. Você já viu... Você já fez o teste de quantas pessoas que dá pra gente ver no espelho? É impressionante, né? Olha aí pra vocês verem. Bem interessante. Ah, agora vamos ver com o outro aqui. Quantas pessoas que dá. Olha lá. Aquele é o meu. Deixa eu ver. Quer ver? Tem um jeito... Ah, lá. Tem um jeito que a gente faz que a gente consegue ver tantos. Ah, agora. Eu peguei no rumo certinho. Aí, ó. Aí a gente vai vendo infinitos. É interessante, né? Então, ele tá limpinho. Olha aqui pra vocês verem. Tá vendo? Agora, eu vou pôr ele aqui. Eu não vou nem secar ele. Não. Eu vou pegar um papel gênico e vou passar nele. Gente, isso é meu. Eu vou pegar tudo. Eu não vou pegar. O que é isso? E aí, ó, ele já tá sequinho, tá limpinho, agora eu vou guardar ele aqui no lugarzinho dele, né, pra não ficar esse buraquinho feio. Olha, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários aqui pra vocês acharem, tá bom? Depois eu vou limpar aquela ali, não vai ser hoje, porque agora eu vou pegar a Vitória, ela tá na cadeira, e eu vou tá pegando ela agora. Mas, eu vou fazer a limpar a vida dela depois que tá precisando de novo. Gente, até a janela que eu lavei aqui do meu quarto, aqui a janela aqui, essa aqui, ó, ela tá precisando de outra limpeza, porque, gente, vocês têm noção o que é poeira. Então, né, vou ficar por aqui, cheiro pra vocês. E não se inscreve, não esqueça de se inscrever, tá bom, pessoal? E me conta se vocês querem vídeos com erros de gravação, como eu fiz no anterior, tá bom? Então, tchau, tchau.